Seguinte pessoal, só pra avisar vocês, como é de vídeo, todo vídeo da maratona tá tendo sorteio de uma USP motor pifado aqui de R$11,00, beleza? Eu tô comprando várias aqui, vão ser mais ou menos 40 vídeos, então são 40 USP dessas e alguns vídeos ainda tem código escondidos, beleza? Outro tem dois códigos e isso daqui tem, alguns tem a USP, então cara, aproveitem aí, comentem o trade URL aí e alguma coisa aí pra tá participando, beleza? Todos os sorteios serão realizados dia 6 e vão ser entregues em vídeos, ok? Bora pro vídeo então. Pessoal, tô no começo do vídeo pra lembrar vocês, código amigo tá ativo aí, cara. Utilizando ele você, além de ganhar 35% de bônus no valor depostado, você ainda ganha um brinde de R$8,00 a R$50,00 garantido, fazendo o formulário da descrição aí, beleza? Lembrando que as entregas estão sendo feitas, tá passando aí o começo do vídeo sempre, todo dia eu envio aí 60, 70 skins e pode utilizar quantas vezes quiser e fazer o formulário quantas vezes quiser, beleza? Lembrando a vocês também, todo vídeo tá tendo um código de 3 dólares escondidos, são 60 vídeos, 60 códigos, 180 dólares de graça, é só você tacar o código aqui pra quem quiser utilizar, se achar, né? O primeiro que achar no vídeo, uns estão muito fáceis, outros estão super difíceis, bem difíceis mesmo, você vai ter que achar em câmera lenta o vídeo pra achar, pra se deixar um pouquinho difícil, pra todo mundo ter chance de achar, pra o mesmo cara não ficar achando toda hora, né? E os vídeos são todos em modo estreia, beleza? Então corram, aproveitem, utilizem aí o código amigo, quer mais bônus? Coloca o cesse conete no nick e ganha até 15% a mais de bônus, pra naquela recarga bem top já ser um profit, ou seja, colocou ali 10 dólares com o código amigo mais o nick, além de você ganhar um brinde, uma skinzinha garantida de R$8 a R$50,00, você ainda ganha 50%, colocou 10 dólares, você ganha 15%, colocou 1 dólar, você ganha 1,50%. É isso, gays, bora pro vídeo. Fala aí, pessoal, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo, gays, tô hoje mais um dia aqui no csgo.net, e manos, hoje eu tô aqui mais um dia testando caixas, e hoje a caixinha que a gente vai estar testando é a caixa da Hipercanaife, mais um videozinho testando a Hipercanaife, só que hoje a gente vai fazer um vídeo testando ela e fazendo contrato com tudo que a gente ganhar, sem muita enrolação, então bora lá. Lembrando, tá rolando sorteio, tá rolando código escondido, tá rolando brindezão aí pra quem depositar com código amigo, brinde de R$8 a R$50,00, só aí pra quem não viu, volta no começo do vídeo aí, assiste o trailer, a gente tem no começo que explica tudo, beleza? Ó, começamos pegando uma skin de 55, perdemos 15, mas podia ter sido pior, então eu não vou reclamar que podia ter sido bem pior. Tomem aqui mais uma dela. Boa, veio uma faquinha de mais de 100 dólares, cara, uma flip autotronic, paga pelo menos duas caixas aí, e ela veio 145, pagou acho que exatamente, é, quase duas caixas exatamente, e é uma faca bem linda essa flip, cara, eu já tive uma dela dentro do jogo, é, todas as skins autotronic são skins bem lindas, pra falar a verdade. Pegamos uma Bloodsport, ela podia vir mais do que a 50 dólares pelo menos, veio 40, tá bom, não tão ruim, mas perdemos 30 dólares aí, vamos continuando aí, até agora estamos no prejuízo aí de uns 35 dólares, pelas minhas contas, não, 45 dólares, e veio uma Guts autotronic, é um profit legal também, 100 e pouco. 232, cara, veio uma Guts autotronic, acho que ou minimal air ou nova de fábrica, veio muito bom, e agora a gente tá no profit, não tamo mais no prejuízo. Ó, hiperknife tá bem legal hoje, vou falar pra vocês, hein, cara. Ó, veio uma Forest DTPA, se passasse era melhor, porque eu acho que essa faca aqui é 11,80 dólares, mas profit é pro 90, profit é profit, beleza, mais uma. A M4, essa M4 aí normalmente vem um preço ruim, e ela veio quantos? 7 dólares, vou até vender, não vou ficar com esse aqui de 7 dólares, e... É, veio uma Golden Coie, nesse final aqui deu ruim pra gente, cara. Nesse final deu bem ruim pra gente, ganhamos uma Golden Coie de 20, uma M4 de 7. Mano, em 7 caixas abertas, nós conseguimos 5 itens de 564, e deu 564, ou seja, 5 caixas, deu um profit de 564, juntando as que eu vendi, ele estaria com 600 dólares. Legal, tá bom, não foi ruim não, foi um profit ótimo, contando com bônus ainda, né. Mano, é o seguinte, eu vou tentar pegar mais ou menos skins aqui com 39 dólares, pra gente fazer um contrato bom, tá. É, boa, pegamos uma skin de 23 dólares, legal. Ó, ganharam uma Cimov aqui na Elon. Mano, eu vou agora, 14 dólares, eu vou tentar vender duas dessa rápida. E não veio nada legal, uma rápida, não dá. Vamos tentar pegar uma Navaja com 5 dólares, será que a gente consegue? Seria legal, uma Navaja com 5 dólares, 10% mais ou menos. Bem que podia vir, não veio, tá bom. E, manos, vamos ver quantos que a gente tem aqui, exatamente. Vamos vender essa daqui, na verdade, peraí, 23, temos 560 ali. 23, vamos tentar arriscar mais um pouquinho, 4 bumbum, modo rápido. Tá, viu, 11, deu ruim. Mano, 3 GB de modo rápido, 2 GB de modo rápido. Não, 1 GB de modo rápido, 2 GB. Deu ruim, mais uma. É, só tá dando ruim nessas caixinhas aqui, mano. 8 bonus points, vamos abrir uma dessa daqui. Não tem. Tá, vamos tentar, então, uma do Rian. 25 centavos, 8,97. E eu vou, acho que arriscar em a win, cara. Eu vou arriscar em a win, porque se a gente tá querendo... Não, porque eu já sei. Duas Spinner. Veio uma Alp, boa. God, não esperaria. Veio uma Alp com duas, é God demais, 18 dólares. Vendi, e eu abro uma rápida, se mais uma é God. Não veio. Tá bom, 71 centavos. E vamos novamente pra navaja. 1%. Quase, guys. Guys, nosso objetivo era conseguir profit na hipercanaive testando ela. Conseguimos profit de 60 dólares. E o objetivo, como eu falei no começo, que é fazer um contrato no final. Bora lá, um contrato com 6 itens. 3 facas, mais 3 skins coverts, no valor de 583 dólares. Que dá isso daqui, 2.700 reais. E pode vir aqui mais de 10, 12 mil reais. Não, 11 mil reais. Ou pode vir 145 dólares antes de se ferrar. Vamos ver com o que que vem aqui pra gente. E conseguimos uma... Negev de 2 mil reais. Eu não acredito nisso, cara. Eu não acredito que a gente conseguiu essa Negev, cara. Mano, acho que é a segunda vez que eu ganho essa Negev aqui. Negev. Negev. É a... Cara, eu não sei nem o nome desse diabo, cara. Negev. 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 Ela provavelmente... Ela deve ser uma Betoescare. Não sei, cara. O que que ela deve ser, velho. Vamos ver aqui o que que ela é. Ela é uma... Por esse valor aí. Ela é uma Minimoware. Não, 490. Cara, ela é... Não sei, velho. Parece que ela é uma Minimoware, velho. Eu sei que ela vai vir 662 dólares pra gente. Que é esse preço aqui. Ela que tá amarelinha ali. Então, mano. Ela viria 662 dólares em reais. Dá exatamente pra gente 3.500 reais. Saímos no Profit, então, do inicial. Beleza. Porque como eu já expliquei pra vocês. Quem vem mais cara fora do site, beleza? De qualquer jeito, é Profit. Qualquer aqui vai vir uma E-Coin. Alguma aqui vai vir mais cara. Então é isso. Quem gostou, deixa o like. Se inscreva. Comenta aí o que vocês acham dessa Negev. De 3.000 reais. Se você tem coragem de pegar uma dessas. Ou se você trocaria, beleza? É nóis. Valeu. Falou. Fui. Tamo junto. E até a próxima. Boa sorte no sorteio.